Biancardi proíbe Neymar levar Mavi para conhecer Helena filha de Neymar e Amanda Kimberley? Pois é gente, e pra não perder nenhum detalhe, já pega a pipoca e vem comigo entender esse capítulo que só tá começando. Mas antes, já senta o dedo no like, inscreva-se e ativa o sino pra ficar ligadinho aqui comigo em tudo que ronda o mundo dos famosos. Meus amores, Neymar Jr. aproveitou a noite da última sexta-feira, em uma festa com amigos regada a muito pagode. O evento aconteceu poucos dias depois do atleta se tornar pai pela terceira vez. E quem estava na companhia do jogador, em clima de romance, era Bruna de Biancardi. Em um vídeo publicado por um dos convidados nas redes sociais pessoal, Neymar e Bruna aparecem coladinhos ao fundo, em uma clima de muita intimidade. Os dois também posaram para uma selfie com mais duas amigas. Além disso, Neymar e Bruna Biancardi foram vistos aos beijos na madrugada deste domingo. A dupla, que se reaproximou no início do ano, após um término turbulento em novembro do ano passado. Curtiu um show de Tiaguinho em São Paulo e foram clicados em clima de romance no andar de cima da boate. Pois é pessoal, Neymar e Bruna Biancardi se beijam em show de Tiaguinho em São Paulo. O que vocês acharam? Deixe nos comentários sua opinião. E agora a gente aperta o cinto que vamos embarcar nesse babado que tá rondando o mundo do casal Brumar. Amigas, Biancardi proíbe Neymar levar Mavi para conhecer Helena filha de Neymar e Amanda Kimberle. Será que esse capítulo da novela só está começando? Deixe nos comentários sua opinião sobre todo esse babado que é muito importante pra nós. Até agora Neymar e Amanda não confirmaram esses boatos. Mas já inscreva-se no nosso canal que vamos trazer tudo em primeira mão pra vocês e desvendar todos os babados do casal Brumar.